Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje, por exemplo, é uma festa importante, a festa de Corpus Christi. Nós queremos saber por que a festa de Corpus Christi, do corpo de Deus, a importância da Eucaristia para a vida da Igreja e para a vida dos cristãos, dos católicos. Vamos também, por isso que nós temos hoje um convidado especial, Dom Teodoro Mendes Tavares. Nós vamos aproveitar e conversar sobre a importância da festa de Corpus Christi, mas também vamos falar sobre a pastoral do ecumenismo. Vamos falar sobre os dois anos que ele está aqui na Arquidiocese de Belém. Não sei se todos lembram, mas no dia 23 de junho de 2011, justamente na festa de Corpus Christi, ele chegou aqui na nossa Arquidiocese. Então nós queremos aproveitar esse programa para falar da festa de Corpus Christi, falar da pastoral do ecumenismo e falar da vida de Dom Teodoro aqui nesses dois anos entre nós, aqui na Arquidiocese. Dom Teodoro, bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui para a gente passar essa hora juntos conversando temas importantes. Muito obrigado, Eduardo, por esse convite e para mim também é uma alegria muito grande estar aqui no estúdio da TV Nazaré. Aproveito para saudar todos os que nos assistem neste momento e também manifestar a minha alegria pela igreja que somos e pela caminhada que nós, e caminhada de fé que nós realizamos como povo de Deus aqui nesta igreja particular de Belém. Eu aproveito assim para mandar um abraço para todas as nossas repetidoras. Abaitetuba, Altamira, Alenqué, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapé-Açu, Itaituba, Marapani, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanham, que acompanham a programação da TV Nazaré. São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará. Um grande abraço para todos vocês aqui do estado do Pará que nos acompanham, mas também no Maranhão, em São Luís, em Carutapera, Barra do Corda, em Coruatá. Um grande abraço para todos vocês. Mato Grosso, Juína, Sinop, Tangará da Serra. Também obrigado pela companhia que você nos faz. Depois em Rondônia, em Giparaná, no Acre, em Rio Branco, no Amapá, em Macapá e em Santana. Todos vocês, é uma grande alegria a gente trabalhar juntos, participar nessa festa comum, que é aproveitar aqui a igreja na Amazônia e você que nos acompanha. Então, Dom Teodoro, o que é a festa de Corpus Christi? Qual é a importância de Corpus Christi para a vida da igreja, para a vida dos cristãos? Essa festa hoje chama-se Festa do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. E, inicialmente, ela surgiu na Idade Média, mais concretamente no ano 1246, celebrou-se pela primeira vez em Liège, na Bélgica, a festa, então chamada Festa do Corpus Christi. E, justamente para reafirmar a presença real de Cristo na Eucaristia, quando, se nós quisermos recolher à história, já no século XI, o Berengário de Tur negava a presença real de Cristo na Eucaristia e também em outras correntes. Então, essa festa surgiu também para reafirmar a presença real de Cristo na Eucaristia e, ao mesmo tempo, também para expressar a profunda fé, convicção e adoração também à Eucaristia, que começou, então, a partir dessa época, sobretudo quando a festa se tornou e foi instituída para toda a igreja em 1264. Então, deu-se um destaque ainda maior a essa festa, com posições em muitos lugares. Então, ela foi se tornando cada vez mais popular em toda a igreja. Esse é um aspecto interessante, porque a gente vê em várias localidades, em vários locais, essa homenagem que se faz durante as profissões, onde milhares e milhares de pessoas participam e, em alguns locais, eles fazem até aquela... toda aquela... como é que eu posso dizer assim? Desenham nas ruas imagens da Eucaristia ou colocam serragens para que seja uma festa bonita, solene. Isso é uma coisa importante. Exatamente. Essa solenidade que normalmente é dada a essa festa, e eu devo dizer que a festa do Corpus Christi, se preferirmos, né? A festa do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, e ela está muito relacionada com a festa da quinta-feira santa, no dia em que nós celebramos a instituição da Eucaristia. Mas, durante a Semana Santa e, concretamente, o Trí do Pascal, nessa ocasião é mais difícil fazer e celebrar essa festa com tanta solenidade. E devido ao caráter também um pouco penitencial, enfim, da Semana Santa, sobretudo se pensarmos na sexta-feira santa. Então, fora desse tempo da Semana Santa, e quando nós celebramos agora, inclusive durante o tempo comum, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, pode-se fazer de forma muito mais festiva, mais solene, essa festa com procissões, grandes procissões, realmente muito bonitas. As pessoas usam vários símbolos relacionados com a Eucaristia para destacar, para realçar a centralidade, a importância da Eucaristia na vida cristã, na vida da Igreja. Não é por acaso que nós dizemos que a Eucaristia é o centro da vida e da missão da Igreja. É para a Eucaristia que tudo converge e da Eucaristia que tudo demana. É o ponto de partida e o ponto de chegada. O senhor falou do calendário litúrgico, vamos dizer. Aí, depois da Semana Santa, a gente tem, agora teve a festa de Pentecoste, depois teve a festa da Santíssima Trindade, depois vem Corpus Christi. Existe uma relação, quando se coloca junto essa caminhada, a manifestação de Pentecoste, com a fundação da Igreja, depois a festa da Santíssima Trindade e logo depois a Eucaristia? A relação mais direta é com a quinta-feira, por ser o dia da instituição e da Eucaristia. Então, nós também fazemos isso para valorizar a Eucaristia e para também fazer aquilo que Jesus nos disse, fazer isso em memória de mim. A Eucaristia é o sacramento em que nós celebramos, fazemos a memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, nós celebramos a Páscoa de Cristo, recapitulando o passado, fazemos memória, anamnese, portanto, a recordação, mas não é uma recordação assim efêmera. Meramente uma recordação. Não, não, de forma nenhuma, é muito mais profundo do que isso. Quer dizer, é efetivamente, podemos dizer que integramos o elemento psicológico, mas também o ontológico. Cristo se faz realmente presente. A Eucaristia é o sacramento em que se revela o ápice da presença de Cristo. Então, o que disse fazer isso em memória de mim? Para nós, cristãos, Cristo está presente no meio de nós. Quando nos reunimos em assembleia, o próprio Jesus disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí presente no meio deles. E Cristo se oferece como pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer este pão viverá eternamente. Então, nós também destacamos a importância da Eucaristia como alimento espiritual, como alimento dos discípulos e discípulas de Jesus. É o alimento da jornada missionária. É o pão da vida que nos nutre, que nos santifica. E por isso é que a Eucaristia é importante. Agora, além desse, digamos, da Eucaristia em si, há também essa presença, ela é uma presença ativa, dinâmica, e que continua além da Eucaristia. A presença de Cristo não se conscreve apenas ao momento em que se celebra... O rito, né? Exatamente. A Eucaristia em si. Mas ela se prolonga, né? Então... Quer dizer, se atualiza na vida do cristão, do católico. Exatamente. Portanto, Cristo se faz presente na... E nós estamos destacando aqui, falando mais da Eucaristia, por causa da festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, né? Portanto, que também é para honrar, digamos, o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, lembramos que se faz a procissão, né? Tem um momento de adoração em que nós expressamos a nossa fé, a nossa adoração ao Senhor. Nós o adoramos porque acreditamos que Ele é verdadeiramente Deus. Isso é um aspecto... E que caminha conosco, quando, por exemplo, a gente faz a procissão, é também a expressão da nossa fé que nós manifestamos publicamente. E da igreja que peregrina. Nós somos o povo peregrino, o povo que caminha em direção ao reino de Deus, à pátria definitiva. E tendo Cristo como guia, como centro. Aquilo que disse, eu sou o caminho que leva ao Pai. O caminho é verdadeiramente. Muito interessante, né, D. Teodoro, o aspecto, por exemplo, da adoração. Que hoje a gente vê no mundo moderno, com relativismo, muitas vezes, com as coisas que as pessoas querem ver concretamente, esse sinal, a presença visível de Cristo na Eucaristia, que une todos os cristãos, une os católicos. Quer dizer, a importância da adoração, esse momento também, do testemunho do católico e do cristão, com esse relacionamento com a Eucaristia. Justamente. Para também dar um testemunho ao mundo. E a convicção de que o cristão, o católico, ele particularmente tem, de que Cristo está presente, não só no pão e no vinho, consagrado, portanto, no corpo e sangue dele, enfim, que nós recebemos, né, mas também ele se faz presente no irmão, na irmã. Ele se faz presente na sua assembleia. Cristo também, numa assembleia reunida, né, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é Deus que nos fala através da sua palavra. E, especialmente, no Evangelho, que é o ponto alto da liturgia da palavra, é Cristo que nos fala. Então, o Senhor se faz presente, por exemplo, no Sacrário, e, quando nós caminhamos, nós temos essa convicção de que Ele está conosco. Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Disse Jesus. Então, essa convicção, essa fé, essa graça, nós a recebemos. E é isso, tudo isso que nós celebramos na Eucaristia. E um aspecto interessante que sempre me chama a atenção, que nas Jornadas Mundiais da Juventude, particularmente, nas últimas, o Papa Emérito Bento XVI, colocou na programação da jornada um momento de vigília importante da adoração, onde milhares de jovens, mais de um milhão de jovens, se reúnem e passam aquele momento junto. Quer dizer, me chama a atenção também como a juventude e as novas gerações assimilam essa riqueza da igreja. Agora mesmo, nós vamos ter, proximamente, a Jornada Mundiais da Juventude no Rio de Janeiro e tem uma vigília, justamente, que coloca em evidência a centralidade da Eucaristia. Da Eucaristia, exatamente. E não poderia faltar, porque é o centro, efetivamente, da nossa fé e é o centro da vida cristã, da missão da igreja, como eu dizia, é para a Eucaristia que tudo converge e da Eucaristia que tudo parte para a missão. E a nossa vida deve ser também uma vida eucarística. Isso é muito importante. E também a Eucaristia que celebramos e deve nos impulsionar para a missão. Nós dizemos, inclusive, que toda a Eucaristia termina em missão. Nós somos, celebramos a Eucaristia, recebemos Cristo, Jesus como pão da vida e, ao mesmo tempo, nós somos enviados por Ele em missão para sermos pão da vida também, pão da esperança e da paz, do amor, da reconciliação para o mundo. É um aspecto interessante, quer dizer, central, esse aspecto da unidade que a Eucaristia cria a unidade dos católicos da igreja no mundo inteiro. Exatamente. E esta festa do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, Jesus Cristo, também expressa a fé e a unidade da igreja. E, certamente, em toda a igreja, nesse dia onde se celebra, particularmente aqui no Brasil, nas comunidades, nas paróquias, nas dioceses, onde é possível fazer uma grande celebração e todos os sacerdotes, os religiosos, religiosas, os fiéis, cristãos, leigos e leigas, as pessoas consagradas, todo o povo de Deus em torno do seu pastor, do bispo e todas as pessoas se reúnem, se preferir, em torno de Cristo, na verdade, mas em comunhão uns com os outros, juntamente com o seu bispo, para essa grande celebração da unidade, da comunhão e da fraternidade que é a Eucaristia. Aqui na nossa Arquidiocese de Belém, particularmente, nós temos seis regiões episcopais, nós vamos, não será possível a gente celebrar todos juntos, este ano, nós optamos mais por uma questão pastoral, uma questão prática para facilitar a participação, a maior participação possível do povo, então, nós vamos celebrar na parte da manhã e na parte da tarde em diferentes regiões episcopais, Dom Alberto, Dom Vicente e eu com os sacerdotes e, portanto, as várias regiões episcopais. Exatamente, mas, certamente, e isso é quase nem é preciso dizer que nós estamos em profunda comunhão uns com os outros e eu acho que isso é que torna essa festa muito bonita. no ano passado celebramos todos juntos este ano achamos por bem e então fazer... A festa de Pentecostes foi juntos este ano? Exatamente, mas eu diria no ano passado a festa do Corpus Christi aqui em Belém e nós celebramos todos juntos aqui no centro da cidade de Belém. Este ano vamos celebrar em diferentes regiões episcopais de manhã e à tarde justamente para facilitar a maior participação das pessoas também. Depois tem o aspecto ligado à Arquidiocese de Belém que em 2016 vai acontecer o Congresso Eucarístico no 17º Congresso Eucarístico Nacional que acontecerá quer dizer Belém se tornará a cidade eucarística então toda essa preparação também dessas festas do Corpo de Deus até 2016 são importantes porque servem também como uma preparação. É, naturalmente temos presente tudo isso embora a celebração da festa do Corpus Christi ou do Santíssimo Corpo e Sangre do Senhor já tem a sua tradição mas vai na mesma linha porque a Eucaristia ela nos congrega ela também essa festa nos proporciona todos momentos privilegiados também de evangelização proporciona às pessoas a oportunidade de se encontrarem de celebrarem juntos a sua fé a sua esperança e o mesmo amor que as unem em Cristo e Jesus e assim nos preparamos também naturalmente que a gente vai de alguma forma divulgando já estamos fazendo isso e esse grande evento que acontecerá aqui na nossa Igreja Arquidocesana de Belém em 2016 e efetivamente quando acontecerá o Congresso Eucarístico Nacional aqui em Belém a segunda vez que isso acontece aqui em Belém eu acho que nós podemos dizer que somos abençoados somos muito gratos a Deus também e por essa graça tão grande que é sediar um Congresso Eucarístico Nacional ok nós vamos fazer uma pequena pausa e logo recomeçamos você que está em casa nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para falar um pouquinho da Pastoral do Ecumenismo que onde Dom Teodoro trabalha é o responsável dessa comissão espero você estamos de volta com o diálogo aberto conversando com Dom Teodoro Mendes Tavares Bispo Auxiliar aqui de Belém no primeiro bloco vocês acompanharam nós falamos um pouquinho da importância do corpo e o sangue de Cristo da Eucaristia na vida da Igreja na vida dos católicos nesse momento nesse bloco nós queremos dedicar um pouco ao ecumenismo a importância do ecumenismo hoje para a vida da Igreja para a vida da sociedade como testemunho também para toda a humanidade e aqui em Belém aqui na Arquidiocese de Belém existe a Pastoral do Ecumenismo que foi criada e Dom Teodoro é o coordenador vamos dizer eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que é essa Pastoral do Ecumenismo o ecumenismo é um termo que até tem a sua origem na palavra grega e falamos o ecúmen que é a terra habitada e depois dessa palavra ela foi até usada por muitas pessoas inclusive até por autores clássicos da da Grécia Antiga e depois e também por escritores cristãos né e dos primeiros séculos e a Igreja usa essa palavra né até usou essa palavra para designar os grandes concílios que aconteceram e que nessa altura tinham assim uma repercussão enfim mais universal mais abrangente né e então se chamou por exemplo concílio ecumênico há vários os primeiros concílios né da Igreja inclusive o último também que aconteceu né designado de concílio ecumênico quer dizer para mostrar a universalidade de uma grande ação evento de um grande evento da Igreja a palavra ecumenismo significa basicamente e no sentido religioso como nós usamos e são todas as iniciativas as atividades que são realizadas e tendo em vista e procurando a unidade dos cristãos né e num sentido mais lato mais abrangente assim da palavra podemos dizer que falando assim do macro ecumenismo e significa também e o diálogo com as com as outras religiões então por isso que nós falamos hoje do ecumenismo de diálogo interreligioso né e o ecumenismo nós podíamos dizer que tem a sua fundamentação na própria Bíblia né e é bom lembrar que Jesus Cristo veio reunir os filhos de Deus que estavam dispersos e e concretamente o ecumenismo tem a sua fonte e e fundamentação na Santíssima Trindade é Deus é amor Deus é comunhão Deus é uma família unida em Deus não há divisão mas harmonia então Deus quer essa unidade Jesus Cristo veio ao mundo para nos reconciliar com o Pai e uns com os outros São Paulo diz que na cruz ele matou o muro da inimizade que havia entre os povos judeus e gregos enfim podemos ver assim até então toda no seio da humanidade e e Jesus quis essa unidade ele próprio e a sua mensagem do Evangelho é uma mensagem de unidade de paz de fraternidade de reconciliação e Jesus nos manda nos deixou como mandamento maior o mandamento do amor amai-vos uns aos outros como eu vos amei e disse aos seus discípulos nisto vocês serão reconhecidos como meus discípulos se vos amartes uns aos outros como eu vos amei o próprio Jesus Cristo rezou quis e rezou pela unidade dos seus discípulos então nós e partindo desse portanto dessa fundamentação bíblica cristológica São Paulo lembra que diz que Cristo não está dividido e tendo em conta a gravidade dessa divisão que existe entre os cristãos o concílio vaticano segundo diz que esta divisão contradiz a vontade de Cristo é um escândalo para o mundo e prejudica a sagrada causa da pregação do evangelho quer dizer esse testemunho que pode ser dado de todos os cristãos nessa variedade nessa riqueza das várias igrejas vamos dizer com o ecumenismo e a gente tem visto nas últimas décadas como esse testemunho tem sido bonito a gente vê por exemplo na festa porque na Europa se celebra a semana de unidade dos cristãos em janeiro então tem aquela grande concentração na na basílica São Paulo fora dos muros onde o papo sempre se encontra com algum representante de uma igreja importante né ortodoxa ou luterana quer dizer isso tem dado um testemunho também sem dúvida cada vez mais porque como o senhor dizia mesmo essa caminhada histórica da igreja das igrejas com a divisão criou também muitos conflitos muitos mal entendidos e agora nas últimas décadas a gente tem visto todo um progresso né graças a Deus aliás lamentavelmente constata-se que hoje a religião é uma das principais causas da guerra no mundo e Deus quer que nós vamos em paz Jesus Cristo tem a nossa paz dizia São Paulo então a igreja católica tem assumido o ecumenismo com grande interesse com muita responsabilidade e desde o concílio Vaticano segundo concretamente que a igreja católica e reafirmou claramente que todos os fiéis todo o povo de Deus porque não é só uma questão digamos não é um assunto reservado a ir aqui a igreja aos espíritos e técnicos e não é todo o povo de Deus que é chamado a participar ativamente do ecumenismo portanto dessa busca desse trabalho e contínuo permanente da busca de unidade entre os cristãos é um trabalho de paciência de fé que leva tempo nós reconhecemos que isso também é dito que o ecumenismo é Deus que une a sua igreja o ecumenismo é um dom do espírito é algo que ultrapassa as nossas capacidades humanas e no entanto nós temos que fazer também aquilo que está ao nosso alcance que é por exemplo ter uma postura ecumênica diante da da aberta da igreja de diálogo de abertura de acolhimento não proselitista não ter uma atitude fundamentalista radical de inimizade de hostilidade porque isso contradiz a própria mensagem cristã na sua e na sua essência então nós e eu digo isso também em comunhão com aquilo que hoje é o parecer o posicionamento oficial e da igreja que exorta todos os cristãos católicos a participarem ativamente das atividades ecumênicas cada um fazendo aquilo que pode e de acordo com a sua com a sua situação por exemplo nós aqui na arquidocésia de Belém temos vindo a participar e durante a semana da oração pela unidade dos cristãos temos participado e da da oração que da oração pela unidade dos cristãos que é feita em várias igrejas cristãs sobretudo se nós e poderia dizer aqui por exemplo as igrejas históricas e também na nossa na igreja católica nós este ano nós fizemos essa celebração ecumênica lá na igreja de Cristo Rei que fica no bairro lá de Guanabara e houve uma grande participação aproveito até para que em nome da equipe e da pastoral ecumênica da nossa arquidocésia nós temos uma equipe formada por várias pessoas e esse trabalho é um trabalho realizado não apenas por mim mas também em diálogo com a participação com a colaboração até do Dom Alberto e do clero dos religiosos e religiosas e dos cristãos leigos e leigas muita gente que realmente e também mesmo não participando diretamente digamos como membro dessa equipe mas que através do seu testemunho de vida isso é muito importante dizer porque um dos meios para realizar o ecumenismo é também a fidelidade ao evangelho testemunho de vida testemunho de vida não há ecumenismo sem conversão interior isso diz o próprio concílio então todos nós acho que estamos nesse processo de conversão permanente preciso que haja renovação interior da própria igreja como diz também o concílio mas quebracemos todos essa causa já dizia o soldoso Papa João Paulo II agora Beato que o ecumenismo não é uma espécie de apêndice que se junta a outras atividades tradicionais da igreja mas que deve ser e deve permear toda a vida e ação da igreja nós estamos vendo também como o Dom Theodoro é um especialista no ecumenismo não é estudar Dom Theodoro a semana de oração pela unidade dos cristãos quer dizer a criação dessa semana tem ajudado muito nessa acolhida nesse relacionamento nessa abertura nesse diálogo concreto das várias igrejas sem dúvida nenhuma até por reconhecermos que por exemplo o próprio concílio diz que a santidade de vida diz que a santidade de vida juntamente com as orações públicas e privadas pela unidade dos cristãos são a alma do ecumenismo espiritual então quando nós nos reunimos em oração ou para rezar nós seguimos o exemplo de Cristo que rezou pela unidade dos seus discípulos e ao mesmo tempo é um sinal de humilidade da nossa parte reconhecer que o ecumenismo ultrapassa as nossas capacidades humanas como eu dizia anteriormente e por isso precisamos de rezar rezar pela nossa conversão porque na verdade a divisão aconteceu por culpa de uma e da outra parte como diz o próprio concílio Vaticano II reconhece isso então onde há divisão não há amor o que significa que nós precisamos de uma conversão permanente para o amor para a unidade e o fato de a gente se encontrar para rezar por exemplo rezar juntos o Pai Nosso muitas vezes nós o fazemos assim de mãos dadas isso é sinal de que nós deixamos de nos hostilizar eu posso lhe dar um exemplo num desses encontros e eu me lembro que um pastor de uma igreja histórica dizia que ele foi educado quando era criança ele foi educado para de alguma forma odiar o católico ele via no católico ele foi assim aprendeu assim foi educado dessa maneira para ver no católico um inimigo a ser abatido combatido um rival mas que hoje ele graças a Deus pela própria experiência de convivência com os católicos pela própria participação dele nas atividades ecumênicas ele chegou à conclusão que realmente isso é falso quer dizer que eu acho que é sinal de conversão mudança de mentalidade da parte da pessoa mas também nós se calhar às vezes nós também católicos podemos ter assim esse tipo de atitude de rivalidade de ver naquele que não é católico que é evangélico ou protestante ou pode escolher o termo que preferir um inimigo ou um rival e a gente até pode assumir posturas proselitistas e de hostilidade quando na verdade isso não agrada a Deus Jesus disse amai os vossos inimigos e orai por aqueles que nos perseguem nós queremos amar a todos acolher todas as pessoas efetivamente então e esse quando nos reunimos para a gente rezar também é sinal de reconhecimento mútuo isso nos proporciona um conhecimento recíproco muitas barreiras psicológicas muitos preconceitos são derrubados a partir daí quer dizer é um gesto muito bonito a sociedade espera de nós como igreja esta unidade até para dar mais credibilidade àquilo que nós anunciamos anunciamos aquilo que nós vivemos depois tem o fato que aquilo que nos une é muito mais do que as divisões quer dizer se se valoriza o positivo o aspecto de cada um que vem em evidência nessa unidade as riquezas se multiplicam a beleza da igreja o Papa João 23 dizia isso exatamente estou plenamente de acordo e é por isso que vale a pena valorizar aquilo que há em comum entre nós eu citava por exemplo a Sagrada Escritura nós temos o batismo aqueles que são batizados e eu estou falando aqui de igrejas sérias igrejas cristãs que procuram também ver a sua fé o próprio concílio nos recomenda a valorizar aquilo que existe de bom nas outras igrejas cristãs porque também isso faz parte do patrimônio cristão e numa perspectiva até mais abrangente o concílio diz que a igreja católica não rejeita nada daquilo que existe de verdadeiro e santo nas outras religiões interessante e aí nasceu a pastoral do ecumenismo aqui na arquidiocese mais ou menos depois que o senhor chegou já se fazia um trabalho anteriormente eu queria que o senhor explicasse como é que tem sido essa caminhada da pastoral do ecumenismo aqui na arquidiocese de Belém nós nos reunimos mensalmente na cura arquidiocesana em geral é o lugar assim onde a gente se reúne numa das salas aqui da cura arquidiocesana de Belém e para a gente fazer no início do ano fazer o planejamento das atividades que nós iremos realizar durante o ano e em geral concretamente o que fazemos e procuramos e fazer aprofundamento da estudar um pouco o que é o ecumenismo e também vamos visitar as paróquias e temos ido a algumas paróquias para ter encontros de reflexão de formação com as pastorais os movimentos serviços eclesiais então procuramos também rezar e incentivar oração pela unidade dos cristãos não é apenas nessa semana e que aqui normalmente nós fazemos aqui no Brasil e é a semana que antecede a festa de Pentecostes portanto do domingo da extensão até o Pentecostes até o Pentecostes nós fazemos essa oração mais intensa pela unidade dos cristãos mas rezamos também em outros momentos e costumamos também participar de outras atividades e eventos que são ecumênicos e dependendo também daquilo que nos é solicitado eu concretamente dou aulas inclusive nessa disciplina no Instituto Regional de Formação Presbiteral e somos solicitados para outros momentos de formação e em que também vários elementos da nossa equipe da pastoral ecumênica da Criocese participam e damos também a nossa colaboração e com o CAIC é o conselho das igrejas cristãs exatamente aqui do estado da Amazônia então e outras iniciativas que são tomadas enfim até no âmbito social porque é bom dizer que o ecumenismo não se limita apenas a sacristia digamos assim quer dizer ela tem uma repercussão maior até na construção de uma sociedade deve fazer isso e faz efetivamente através de muitas formas o ecumenismo hoje o que alguns preferem chamar de ecumenismo secular em que os cristãos participam de atividades relacionadas com a questão social e com todo o engajamento em favor da justiça da paz e da integridade da criação nós vamos fazer mais uma pequena pausa e depois recomeçamos vamos para o nosso apoio cultural no terceiro bloco nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Dom Theodoro aqui ele chegou há dois anos depois é o primeiro bispo nascido na África quer dizer o primeiro sacerdote nascido na África que se tornou bispo das Américas ele nasceu em Cabo Verde nós sabemos nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso e essa caminhada de dois anos aqui na arquidiocese espero você estamos de volta com diálogo aberto com Dom Theodoro Mendes Tavares bispo auxiliar aqui da arquidiocese de Belém no primeiro bloco nós conversamos sobre a importância do corpo de Deus a festa de Corpus Christi no segundo nós falamos sobre o ecumenismo a pastoral do ecumenismo aqui da arquidiocese e a importância do ecumenismo para a vida da igreja agora queremos dedicar um pouquinho a experiência de Dom Theodoro Mendes desde a sua descoberta da vocação mas também aqui esses dois anos que ele está na arquidiocese de Belém Dom Theodoro então o senhor chegou aqui em junho de 2011 justamente na festa de Corpus Christi como a gente disse no primeiro bloco tem dois anos de caminhada como é que tem sido essa caminhada aqui na arquidiocese de Belém muito boa graças a Deus e este povo maravilhoso que me acolheu tão bem aqui são muitas coisas que eu poderia dizer se eu fosse capaz de expressar tudo aquilo que eu sinto no meu coração em termos de gratidão e a Deus e esse povo que me tem ensinado muito na caminhada ao longo desse tempo de convivência eu fui muito bem recebido aqui na arquidiocese de Belém por Dom Alberto e Dom Vicente são meus irmãos no Episcopado a gente tem uma convivência muito fraterna muito amiga e partilhamos as responsabilidades aqui desta igreja aqui na arquidiocese de Belém nesta igreja arquidiocesana de Belém e eu tenho e tenho tido uma convivência muito boa com eles e também um ótimo relacionamento com o clero da arquidiocese de Belém e também com muitos outros e sacerdotes e e diáconos aqui da da nossa região e da nossa província eclesiástica com os outros bispos e concretamente aqui da do Regional Norte 2 a que nós pertencemos e com este povo e daqui da Cruzez de Belém com quem tem uma convivência mais direta mais intensa e no trabalho pastoral que a gente realiza e tem sido realmente um tempo de graça tenho aprendido muito com essas pessoas acho que eles me têm evangelizado muito mais o povo e não só as pessoas da igreja mas também da própria sociedade né vejo enfim valores que são do evangelho né e que as pessoas da própria sociedade aqui paraense né o paraense é muito acolhedor né muito hospitaleiro né e amigo e muito afetivo né e onde você sente o calor humano né e a a fé a fé a fé sobretudo a devoção mariana né e vivi tenho vivido coisas aqui que eu nem imaginava sinceramente né e como isso me tem evangelizado e naturalmente não podia deixar de mencionar concretamente e a expressão máxima dessa devoção mariana que é que acontece durante o sírio de Nazaré eu falava no bloco anterior que o senhor o primeiro bispo nasceu na África em Cabo Verde que se tornou o primeiro sacerdote que se tornou bispo aqui na talvez para a gente relembrar assim né quem está nos acompanhando eu acho que ficaria muito feliz como é que nasceu o senhor de Cabo Verde né como é que na primeiro talvez dizer alguma coisa como nasceu essa vocação ao sacerdócio depois como aconteceu de vir para o Brasil duas etapas essa resposta do Teodoro bom eu o meu grande desejo era ser missionário eu queria ser um missionário sacerdote e missionário e então eu conheci a congregação dos missionários do Espírito Santo e que trabalhavam em Cabo Verde e trabalham ainda em Cabo Verde os missionários espiritanos e e foi através deles que então eu pude ser acompanhado e e encaminhado para o seminário da congregação isso portanto em Cabo Verde eu fui para Portugal estudei passei dez anos na Europa estudei em Portugal onde fiz a formação filosófica e teológica depois eu ainda estudei na Irlanda que também a congregação tem presença na Irlanda e depois fui enviado para o Amazonas e trabalhei lá durante quinze anos e seis meses portanto foi um tempo de muita um tempo abençoado para mim foi para mim e não esquecerei essa oportunidade que tive que Deus me deu para trabalhar entre o povo do Amazonas também sempre fui muito bem recebido e pude partilhar a minha fé evangelizando e sendo evangelizado e agradeço a Deus pelas pessoas que me apoiaram na minha caminhada e de fé também na minha formação para ser sacerdote para ser missionário e ao longo de todo de todo esse tempo até hoje depois desse tempo é que eu fui portanto eu queria fazer um um ano sabático e continuar para depois retomar a vida missionária minha missão como sacerdote então aí é que eu fui nomeado bispo para aqui para para a Criocésia de Belém como auxiliar da Criocésia de Belém e bom foi assim que acabei por vir um ano sabático importante terminou dessa forma né e mas eu acho que tudo isso é graça de Deus eu cada vez mais me me surpreendo diante o Deus me surpreende com e a a graça que me dá de poder enfim encontrar pessoas de tão de diferentes culturas e de sensibilidades mas de muita fé e e que também partilha comigo essa graça né que é o dom da fé isso eu pude verificar não só em Cabo Verde na minha terra natal mas também em Portugal na Irlanda aqui no Brasil nos Estados Unidos portanto nesse lugar em outros países que eu visitei e pude e perceber também que muita gente comunga e da mesma fé isso me tem fortalecido muito aqui esse tempo de convivência aqui na Arquidocésia de Belém para realizar para servir esta igreja e como digo e tem sido para mim uma escola permanente de aprendizagem e agradeço a Deus por isso agradeço imensamente a Deus pelas pessoas que me acolheram tão bem desde a primeira desde a primeira hora eu falei naturalmente da Dom Alberto e do Dom Vicente né mas eu quando cheguei no aeroporto de Belém vendo aquela multidão eu fiquei pasmado estupefato fiquei impressionado mesmo de ver tanta gente à minha espera para me dar as boas-vindas né eram inclusive pessoas lá de do Amazonas e aí eu me disse eu disse para mim mesmo quer dizer mas quem sou eu será que eu mereço isso quer dizer porque foi uma surpresa verdadeiramente para mim foi uma grande surpresa e aí eu eu me senti em casa e até hoje não canso não me canso de agradecer né as pessoas né por essa amizade por esse carinho pelas orações e pela excelente colaboração que eu tenho encontrado aqui e da parte dos sacerdotes do clero das pessoas de vida consagrada dos cristãos leigos e leigas enfim do nosso clero né e a começar pelos bispos com quem nós com quem eu tenho uma convivência e repito muito boa muito fraterna e de partilha de comunhão e tenho aprendido muito com eles né esse é um aspecto que chama sempre a atenção né da da população também dos católicos de Belém essa os três bispos que moram juntos que partilham quer dizer que dão testemunho de fé mas também como comunidade como né vida evangélica como vida de comunhão vamos dizer assim né eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse aspecto dessa porque depois são de um certo modo várias gerações vamos pensar né Dom Vicente né com a sua idade veneranda depois Dom Alberto depois o senhor e depois tem um aspecto que o senhor vem de outro né de outra cultura de um certo modo mesmo tendo essa experiência muito rica de enriquecimento então dessa experiência concreta de comunhão porque eu acho que é um grande testemunho para a vida da igreja de Belém né é verdade eu acho que não falo de mim mas prefiro falar dos outros né no caso no outro dia Dom Alberto dizia que Dom Vicente é o anjo da guarda da arquidiocese né e é realmente quer dizer ele é um verdadeiro tesouro para nós né por tudo aquilo que ele fez e ainda faz e nesta igreja arquidiocesana de Belém e não só né e Dom Vicente é muito respeitado e aqui entre nós eu quase acho que seria falar disso ou falar isso é praticamente chover no molhado né mas diria em todo o Brasil né e e fora do país também então e eu acho que graças a Deus ele pode dizer como São Paulo eu combati o bom combate eu completei a carreira embora ainda esteja em atividade né graças a Deus né e guardou a fé né e e assim conservou inclusive um espírito e assim muito muito jovem né interessante para quem convive com o Dom Vicente assim o senso de humor que ele tem né assim muito muito acusado muito interessante emoção muito agradável na convivência realmente eu peço a Deus que o abençoe sempre né que ele possa que Deus o conserve por muitos e muitos anos e junto de nós né porque acho que é uma figura realmente que nos inspira carinho e admiração reverência e tudo que o nosso coração muito muito agradecido a Deus e sente e por Dom Vicente portanto é e o Dom Alberto é Dom Alberto o 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 uma afirmação que eu gostaria de lembrar aqui e que se diz que o bispo deve ser pai amigo irmão né acho que o Dom Alberto tem sido isso para mim e concretamente né e também para para as pessoas que conviveram com ele e muito muito sério muito seguro e com muito amor ao povo trabalhador muito trabalhador né eu Às vezes eu até digo assim, mas eu não posso ficar devendo porque sou mais novo e não posso ficar parado. Então a gente trabalha até, às vezes, não sei se é demais, mas é bom sentir que ele é realmente uma pessoa que trabalha incansavelmente, de dia e de noite, por essa igreja e se preocupa. Pronto, como um pai de família tem responsabilidades na família e as preocupações do Dom Alberto não são apenas também com, digamos, com Arquidiocese, ele também como bispo, ou arcibispo, e tem então responsabilidade também aqui a nível da nossa província eclesiástica do Regional Norte II, mas tem outros compromissos também a nível até da igreja do Brasil e até a nível internacional. Portanto, acho que é uma grande bênção e eu peço que Deus continue abençoando os nossos arcibispos, o emérito Dom Vicente Zico e o Dom Alberto. E agradeço a Deus a oportunidade que ele me deu de poder conviver com eles e aprender tanto com eles. São bispos ou arcibispos já atualmente, com muitos anos de vida, de experiência episcopal, e isso até também pela experiência de vida, porque eles serem mais velhos do que eu, mas isso é uma graça para mim, e aprender com a experiência e a sabedoria deles. E peço que Deus os abençoe também. Acho que é bonito estarmos juntos na mesma casa, rezando juntos, partilhando as preocupações pastorais da nossa igreja, partilhando também a nossa vida. E eu acho que é isso que também o povo, eu acho que é uma última análise e espera de nós. Se os bispos não derem exemplo, o que é que nós poderíamos dizer ou esperar também dos padres e dos religiosos, dos religiosos, enfim, e dos cristãos leigos e leigas, quer dizer. Eu acho que o melhor ensinamento é o exemplo. Isso é uma graça para mim, e repito. Talvez poucas igrejas no Brasil, poucas dioceses, tenham essa graça de ter três bispos que moram juntos. É um grande testemunho. Posso dizer que isso não acontece em todo lugar. Em todo lugar. Por razões várias, não quero enaltecer aquilo que nós fazemos diante dos outros, por uma questão de vaidade humana, nada disso. Mas se eu sou de especiagem, é claro, então nem sempre, talvez nem sempre seja possível. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a Deus por essa graça que nós temos de viver e conviver juntos. O senhor imaginaria, com a escolha de Deus que o senhor fez tantos anos atrás, que queria ser missionário, depois aconteceu uma revolução, vamos dizer, na vida, tantas experiências. Como é que tem sido essa escolha de Deus inicial na tua vida, depois passar por todas essas experiências, conhecer vários locais, fazer experiência de várias situações, e continuar se renovando nessa escolha primária, vamos dizer assim, de Deus na tua vida, no trabalho que realiza, na vida que procura doar aos católicos, aos cristãos, à Igreja de Belém? Eu posso dizer que o sonho de ser missionário, eu tinha. E ser padre, missionário, isso eu tinha, era o meu desejo. Ser bispo, não. Eu não esperava, isso estou lhe sendo muito sincero, eu não esperava ser bispo. Inclusive, quando eu fui chamado para, enfim, quando eu recebi esse chamado da igreja, isso mexeu muito comigo. Eu pensei muito e perdi dias assim até, enfim, de sono, horas assim de muita emoção, de aflição, eu acho, de temor e de tremor, na verdade. Mas também pedi a Deus a graça de, a partir da minha resposta, não me perturbar mais. De eu me sentir sereno, tranquilo, decidido e firme na minha caminhada. Graças a Deus, até hoje, eu acho que tenho conseguido viver isso. Portanto, me sinto bem, feliz e muito grato. Não tenho mérito nenhum. Isso posso dizer como São Paulo, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. E por isso, eu quero sinceramente agradecer muito, não canso de dizer isso, às pessoas que têm rezado por mim. E eu, do ponto de vista racional, eu podia não ter aceite. Porque, não tenho assim a ambição de ser bispo, nunca cultivei isso na minha vida, sinceramente. Agora, quando refleti, quando rezava, fazia o discernimento para tomar a decisão, a um dado momento, eu me lembro de ter pensado assim. Bom, eu já sou uma pessoa consagrada, que eu sou religioso, há muitos anos. E o religioso, na nossa congregação, se dizia que o espiritano, que é a forma abreviada como nós designamos os missionários da congregação do Espírito Santo, o espiritano, ele deve ser disponível e colocar-se nas mãos do superior para ser enviado onde for preciso. Então, ele não se pertence, né? Aí eu dizia, bom, e foi motivado pela fé que eu dei a minha resposta a Deus para ser espiritano, né? Motivado pela fé, pelo amor, pelo ideal missionário. Daí que, nesse momento em que eu, quando eu recebi o comunicado da anunciatura, que tinha sido nomeado pelo Santo Padre, agora Beato, perdão, agora Papa Emérito, Bento XVI, e eu pensei, bom, eu continuo não me pertencendo. Quer dizer, eu me entreguei a Deus, motivado pela fé, por amor à igreja, e é exatamente partindo deste pressuposto, contando com a graça de Deus, de quem dependemos sempre, e também das pessoas que Deus vai colocando na nossa vida para nos ajudar a assumir, a realizar a nossa missão. E foi por isso que eu dei essa resposta. E sinto-me feliz, pela graça que Deus me tem dado, pela oportunidade de conhecer e de trabalhar aqui nesta região. Doutor, nós queríamos realmente agradecer, eu acho que foi uma hora muito rica, muito, né, também dessa comunhão onde o senhor colocou em evidência essa experiência da tua vida. Queria agradecer, deixar uma palavra final que queira dirigir ao nosso telespectador. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, e para esta entrevista, e também quero agradecer as pessoas que nos têm acompanhado ao longo desta entrevista, e pela paciência, né, pela amizade e o carinho, também pelas orações das pessoas por mim, né, principalmente as pessoas que a gente conhece, com quem a gente trabalha mais, e diretamente aqui na Arquitetura de Belém, e agradeço mais uma vez aos meus irmãos no Episcopado, Dom Vicente, Dom Alberto, e ao clero da Arquidiocese de Belém, de todo o nosso regional, e ao povo, todo o povo de Deus aqui, e da nossa Arquidiocese, e também podem contar com as minhas orações, com a minha amizade, e peço que Deus abençoe todos vocês, e que tudo vos corra bem. E termino implorando a bênção de Deus pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, Rainha Padreira da Amazônia, que vos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, muito obrigado. Para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência, e a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto